Olha, eu vou me ligar de rio. Esta é a rua que liga os bairros de Intaca, Morralasa e Golosa à Estrada Nacional Nº 1, local donde os moradores destes bairros podem aceder aos transportes públicos para se deslocarem à cidade de Maputo, onde trabalham ou estudam. Mulaúso que separa os municípios de Maputo e Matola é o rio que devem atravessar. Mas sempre que chove, o custo da viagem é acrescido. Quem não estiver disposto a tirar os sapatos e nos dias mais críticos, as calças também, deve pagar dois meticais a alguém para o levar nas costas ou nas carrinhas vulgo chovas. Os utentes da via estão zangados. Para as nossas coisas poderem passar, alugamos chovas. Os que vão ao serviço são obrigados a tirar dinheiro e pagar para poderem ser carregados. Todos pagamos para passar, aqui não há outra maneira. O problema não é novo. Feniasso Muxango é residente de Intaca há já bastante tempo. Diz que todas as soluções tentadas sempre pararam pelo meio, incluindo a construção de uma ponteca ordenada pelo então ministro da Agricultura, Hélder Muteia. As anilhas que deveriam servir para a referida ponte tornaram-se o terror dos moradores. Pedimos a Hélder Muteia quando ainda era ministro da Agricultura. Ele prometeu uma ponte e boas valas. Delegou essa tarefa ao administrador Mula, do bairro 25 de junho, e aos engenheiros da Casa Agrária. Eles vieram aqui e fizeram algumas anotações, mas depois enterraram o projeto. Ali naquelas anilhas vivem bandidos que assaltam as pessoas. Ao invés de nos ajudar, aquelas anilhas só servem para aumentar o sofrimento das populações. Queixas têm também os camponeses que produzem hortícolas nas margens do Mulaúz, pois com o surgimento do mercado, muito lixo é atirado para o rio, de onde tiram a água para a rega, o que provoca receios de uma eventual contaminação. Obrigado.